O aumento do imposto sobre operações financeiras, ou IOF, sobre compras a prazos e empréstimos à pessoa física, não deverá ter efeitos imediatos na economia. A avaliação é do economista da Federação do Comércio de São Paulo, Fábio Pina. O governo tem adotado algumas medidas, principalmente no setor de crédito e com relação a juros, para esfriar um pouco a demanda pela pressão dos preços. Então, o que a Federação tem feito de projeções, indica um PIB crescendo em torno de 4% e varejo crescendo de 3% a 4%. São Paulo poderia atingir 5% a 6% no Brasil. São Paulo tem um varejo mais complexo, maior, então a taxa de crescimento tende a ser um pouco menor mesmo. A gente espera um primeiro semestre muito parecido com o que foi o ano passado, com a economia se arrefecendo a partir do segundo semestre deste ano. A gente percebe, analisando os índices econômicos e comparando São Paulo com o interior, que muitas das vezes está meio equivalente. O interior acaba crescendo um pouquinho mais, isso é normal? É normal. Na realidade, já a pujança do interior é muito grande. O interior, se você tirar na região metropolitana de São Paulo, que são 39 municípios, tirando o litoral, que são mais 8 municípios, o interior representa 40% a 50% da economia paulista. Então, há um equilíbrio bastante grande na economia, o interior de São Paulo é bastante pujante, o interior de São Paulo tem também um desempenho bastante favorável, assim como a capital. Então, é natural que os resultados sejam muito parecidos. O auditório do Sindicato do Comércio Varejista recebeu mais de 40 pessoas na palestra Expressão Verbal, como falar bem com o cliente. O treinamento foi uma parceria entre Cincovate e Senac. A capacitação trouxe dicas importantes de como se expressar bem com os clientes. O palestrante do Senac explicou que, além de falar corretamente, é preciso tomar cuidados com a postura, o tom de voz e até mesmo o modo de se vestir. Isso é muito importante para a gente que está no meio do público hoje, né? Que é o atendimento hoje, na verdade, tem que ser bem assim, tratamento bom para o cliente, a gente tem que estar atento, né? A importância de se trabalhar as habilidades da comunicação não verbal, ou seja, se comunicar por meio de gestos e olhares, também foi discutida durante a palestra. Hoje eu aprendi muita coisa, porque tem umas falhas que eu notei, que eu acabo também com 10 anos dentro da loja, e tendo 25 anos de comércio, que eu acabo fazendo, que eu nem estava percebendo. E por isso que eu falo, tem que estar sempre aprendendo mesmo, porque sempre tem uma coisa nova aqui. O curso apresentou ainda dicas de como organizar e falar bem em reuniões, e os cuidados que o profissional que utiliza a voz para trabalhar precisa ter, como evitar bebida gelada, não fumar e até mesmo cuidados com a alimentação. A gente tem que estar sempre inovando, aprendendo, por mais que você tenha técnica, tenha conhecimento do produto, se você não estiver sempre inovando para estar atendendo o teu cliente, para estar falando com as pessoas, você acaba caindo na mesmice, acaba caindo na rotina, então a técnica, o conhecimento e o treinamento é muito importante. O treinamento foi gratuito e reuniu empresários e funcionários de vários segmentos do comércio e do setor de serviços, como supermercados, óticas, lojas de roupas, agências automóveis, escolas de idiomas, entre outros. A expressão verbal, a desidiminição para falar com o cliente, é uma técnica que você desenvolve. É preciso treinamento, é preciso gastar tempo com isso, como todo aprendizado. O aprendizado não é uma coisa do dia para a noite, é preciso treinar, treinar, treinar. É preciso, hoje a gente viu principalmente focos em empatia com o cliente, foco com os cuidados com a voz, os cuidados com o corpo, os cuidados com os gestos, com a linguagem corporal, que o corpo também diz junto ao cliente, com o trato com o cliente, os pequenos detalhes, como se organizar para falar com ele, como a conversa ter começo, meio, enfim. Enfim, é uma técnica e ela exige esse tempo de dedicação para se desenvolver. O próximo treinamento do 5Wat será no dia 18 de maio na cidade de Caçapava. A palestra abordará o comportamento do consumidor. E eu converso agora com o doutor Reinaldo, advogado do 5Wat, sobre um assunto importante para os lojistas, o trabalho nos feriados. Doutor, como as empresas devem proceder para o funcionamento? Bom, Alexandre, inicialmente o empresário, o comerciante, deve ficar atento à legislação municipal que regula a matéria. Não havendo nenhuma restrição na legislação municipal na qual ele está estabelecido, ele vai se socorrer, então, da convenção coletiva da categoria. E a convenção coletiva 2010-2011 autoriza o trabalho aos feriados. Desde que atendidos, obviamente, diversos requisitos na cláusula 43 da convenção, que estabelece as condições para o trabalho nesse dia. Como, por exemplo, o pagamento de 100%, a concessão de uma folga compensatória e outros mais. É importante consultar o seu contador, que ele vai passar todas essas informações. E como conseguir essa autorização? Bom, essa autorização deve ser feita através de um requerimento, inclusive disponível no site do Sincovate, que o empresário e o comerciante deve preencher, atender todas as exigências ali contidas, e endereçar esse requerimento ao sindicato. E, aproveitando a oportunidade, Alexandre, uma dica também aos lojistas do shopping, da importância dessa autorização. Quem não estiver em mãos com essa autorização fundida pelos sindicatos, não poderá, obviamente, trabalhar nos feriados. O Sincovate, por meio da central de estágio, Quali, está com 48 oportunidades para estudantes da região. As vagas são para alunos do ensino médio e também dos cursos de administração, tecnologia da informação, relações públicas, publicidade, jornalismo, logística e engenharia elétrica. Os interessados devem se cadastrar no site www.centralestagio.com Você que conseguiu aquela esperada oportunidade de estágio ou emprego deve agora se preocupar um pouco com o seu marketing profissional. Mas o que seria isso? É cuidar da sua imagem profissional, deixar evidente as características marcantes que destacam você no seu ambiente de trabalho. Anote essas dicas. Saiba sempre trabalhar em equipe. Se você mostrar interesse sempre em ajudar e colaborar com todos, terá bons retornos. Seja proativo, mostre o que há de melhor em você. E sem exageros, é claro. Gere ideias, participe das reuniões e caso seu chefe peça 5 minutinhos mais tarde, fique. Mostre interesse e curiosidade. Será um ponto positivo para você. Seja humilde, nunca pense que sabe tudo, nem queira ser melhor que ninguém. Pois sempre tem algo mais para aprender e até mesmo ensinar. Outras dicas são ter uma boa postura, evite chegar atrasado, manter sempre uma boa aparência, não fazer fofocas e comentários particulares no ambiente de trabalho. Seguindo essas dicas, as chances de se destacar crescem dentro da empresa será muito maior. Se dedique ao máximo. Lembre-se que seu sucesso só depende de você. A seguir, no quadro Entrevistas, o presidente do Cincovate recebe a gerente do Senac de Itaubaté. Nós voltamos já. Ribeiro Pneus é o primeiro nome que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Sim, porque na Ribeiro seu carro é tratado com respeito e profissionalismo por uma equipe que realmente entende e gosta do que faz. Portanto, se o seu carro não está rodando como devia, passe primeiro no Ribeiro e dê vida nova para o seu carro. Seu Bruce, como é que... Me e... Vamos sair do avião. É a passion! Chute. Passion! Acho que é pra chutar isso aí. Go! 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 É pra chutar isso no gol. Ou você se garante, ou a língua derruba você. CCA. Inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Promoção CCA pelo mundo. Concorra a um curso CCA no exterior. Ribeiro Pneus é o primeiro nome que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Sim, porque na Ribeiro seu carro é tratado com respeito e profissionalismo por uma equipe que realmente entende e gosta do que faz. Portanto, se o seu carro não está rodando como devia, passe primeiro no Ribeiro e dê vida nova para o seu carro.